Senhor, estás comigo em todo o tempo Fazendo-me feliz no sofrimento Rodar-me cada dia ao teu sustento E graça pra cumprir teu mandamento Sim, estás comigo em todo o tempo Tu és o meu maná, meu alimento Jesus, estás comigo em todo o tempo Rodar-me tua vida, teu sustento Contigo, ó Senhor, vou caminhando O Evangelho Santo proclamando A face do Senhor Jesus buscando E sempre do pecado me guardando Sim, estás comigo em todo o tempo Tu és o meu maná, meu alimento Jesus, estás comigo em todo o tempo Rodar-me tua vida, teu sustento Por Deus estamos nós santificados Em ti, Jesus, que tem nos resgatado Do mundo e de todo o vil pecado Também o nosso ser vivificado Sim, estás comigo em todo o tempo Tu és o meu maná, meu alimento Jesus, estás comigo em todo o tempo Rodar-me tua vida, teu sustento Rodar-me tua vida, teu sustento